Boa tarde a todos, obrigada pela presença, é um bom início de tarde a todos. Como já foi dito, esse recital tem uma unidade, porque ele tem um tema sobre água, relacionado à Pia Batismal, então a gente vai aqui embarcar por uma viagem por diversas águas aqui nesse recital. Cada peça vai trabalhar, vai estar em algum ambiente aquático ou próximo à água ou relacionado à água. Essa primeira peça, que é a música aquática de Handel, a gente vai se imaginar como ela foi tocada de fato na estreia e qual foi o propósito para que ela foi escrita. Que foi para estar em cima de uma... Os músicos estavam em uma embarcação, acompanhando o Rei Jorge I, que estava em outra embarcação num momento de descanso, num momento social com amigos e com pessoas próximas. E essa música, ela foi escrita para acompanhar. Então, é assim, é em cima de um barco que a gente vai se imaginar para começar esse recital. Então, é assim, é o que a gente vai se imaginar. Então, é assim, é o que a gente vai se imaginar. É assim, é o que a gente vai se imaginar. É assim, é o que a gente vai se imaginar. É assim, é o que a gente vai se imaginar. É assim, é o que a gente vai se imaginar. É assim, é o que a gente vai se imaginar. É assim, é o que a gente vai se imaginar. 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 É o que está se imaginar. É o que a gente vai se imaginar. É o mundo. É o mundo. bem clássica chinesa, de música chinesa que normalmente se usa. Música 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 Bom, agora sim, a gente parte para um rio de outra proporção. Então, a gente está falando do rio Moldava, na República Tcheca, dos principais rios, dos maiores rios, ele realmente faz um percurso muito longo, ele quase cruza todo o país, é realmente impressionante. E essa música, ele se lembram aqui, até a gente tem que falar do rio que é muito importante. E essa música, ela faz parte de um conjunto de peças do Smetana, que é sobre a pátria, chama Minha Pátria. E ela faz parte porque esse rio realmente faz parte da pátria, de fato. E ele homenageou esse rio através da música, fazendo todo o percurso que esse rio faz. Então, ele realmente começa com as nascentes do rio, que são duas nascentes que se juntam, uma nascente fria e uma nascente quente. E, através da música, ele consegue trazer a gente essa imagem. É muito bonito. Vocês já devem ter percebido que, em músicas aquáticas na harpa, música sobre o tema água, na harpa, os compositores, em geral, usam muitas notas. Eles usam essa sequência de notas que dá essa impressão de uma água fluindo, de fato. Nessa música, por ela toda, praticamente, porque a gente está acompanhando o rio. Então, vai passar. São as nascentes, aí deságua de fato no rio. Passa por caçadores no bosque ao lado do rio. Depois, passa por uma festa de camponeses também próximo. Então, é uma festa, tem dança. E aí, tudo vai ficando longe. Vai iniciar um novo momento. Então, vai passando por todos os momentos mais de corredeiras. E, depois, ele desaguando no outro rio, que é o rio Elba. Que aí é um rio que vai em direção ao mar. E aí, tudo vai ficar. 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 E aí... E aí, tudo vai ficar. 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 água muito parecido com a flor de lótus, aquela flor que dá também... é muito parecido assim o tipo de flor, dá no mesmo lugar. Normalmente é em água muito calma e ela fica boiando na água. Não sei se vocês conhecem aquela flor que ela tem as raízes bem fundas na água, às vezes num lodo, e as folhas e a flor ficam boiando na água. É realmente uma música muito delicada, assim como a flor. Podem talvez imaginar, tem um quadro lindo de Monet, se eu não me engano, que chama Ninféias, que são essas flores também. Então, se conseguirem imaginar, se conhecerem esse quadro, se não, só imaginem a flor e deixem se levar pela música. Música Amém. 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 Essas duas agora, as duas seguintes, ambas as peças agora são sobre chuva. Então, é a água caindo sobre nós. E também muito, elas são um tanto diferentes, elas são também de momentos diferentes. Essa primeira peça chama Spring Rain, então uma chuva de primavera. É uma chuva bem delicada, que ela vai começando aos poucos. Então, ela é bem ilustrativa, essa música. Ela mostra bem assim, os pingos da chuva caindo lentamente, aí vão ganhando força, vão ganhando volume. E a segunda peça, na verdade, ela não é, não foi o compositor que propôs essa ideia, essa imagem. Mas, conforme foram tocando, acabaram fazendo essa relação com chuva, que chama, que é de Chopin, Frederic Chopin. É o prelúdio número 15 do Opus 28 dele, é para piano solo. E essa peça acabaram apelidando de gota de chuva, porque ela também tem um ostinato, que é aquela nota constante por toda a música. A gente chama de ostinato. Ela tem esse ostinato por toda a peça. Então, acabaram relacionando a uma gota de chuva. Então, primeiramente, chuva de primavera, e depois, prelúdio número 15, de Frederic Chopin. A gente chama de ostinato por toda a música. A gente chama de ostinato por toda a música. A gente chama de ostinato por toda a música. A gente chama de ostinato por toda a música. A gente chama de ostinato por toda a música. A gente chama de ostinato por toda a música. A gente chama de ostinato por toda a música. A gente chama de ostinato por toda a música. A gente chama de ostinato por toda a música. A gente chama de ostinato por toda a música. A gente chama de ostinato por toda a música. A gente chama de ostinato por toda a música. A gente chama de ostinato por toda a música. A gente chama de ostinato por toda a música. A gente chama de ostinato por toda a música. A gente chama de ostinato por toda a música. A gente chama de ostinato por toda a música. A gente chama de ostinato por toda a música. A gente chama de ostinato por toda a música. A gente chama de ostinato por toda a música. A gente chama de ostinato por toda a música. A gente chama de ostinato por toda a música. A próxima peça é a peça que a gente logo pensou, quando fizeram o convite para a gente de criar um recital sobre água na Catedral da Sé, a primeira peça que a gente pensou, que é a peça que mais combina com essa situação toda, é a Catedral Submersa, de Claude Debussy novamente. Essa peça, ela... Bom, o Debussy não pensava necessariamente em querer contar uma história, ele queria trazer impressões sobre os títulos que ele sugeria, nem eram títulos, ele sempre põe no fim da música, só como uma sugestão de atmosfera, de ambiente. Existe realmente uma lenda de uma cidade muito antiga, da época medieval, que foi submersa e, em alguns momentos do ano, os pescadores conseguiam realmente observar a torre de uma igreja saindo da água, quando estava com a maré baixa. E aí, quando enchia, eles sabiam que tinha uma ruína intacta embaixo da água e a lenda diz que eles ouviam sinos, às vezes, quando estava muito silêncio, eles ouviam o badalai de sinos embaixo da água e, enfim, toda essa sonoridade muito própria de uma catedral. Então, procurem abrir a imaginação para essas sonoridades que o Debussy sugeriu e tentem relacionar. O que é isso aqui é cheio? O que é isso aqui é que isso aqui é? Amém. 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 A próxima peça, agora a gente vai passar para, a gente se mantém assim em lagos, em águas mais calmas, a próxima peça chama O Canto do Cisinegro. Bom, na verdade, assim, pensando, eu estou pensando na próxima peça já, em relação a Cisnes, mas essa primeira, na verdade, é O Canto do Cisne Negro, ela faz parte de um poema sinfônico de Villa-Lobos, que chama O Naufrágio de Cleônicos. Desculpa se eu não estou pronunciando com a acentuação certa. É uma história mais longa, enfim, essa é a cena final do poema sinfônico, que houve um naufrágio, e quando o barco está quase naufragando, o principal, o personagem principal, que é o Cleônicos, ele vê um cisne voando, enfim, e tem dança. Então, aí, depois aparece uma bailarina na história, enfim, é muito interessante essa, e é uma versão, assim, brasileira do cisne. Eu acredito que tem uma relação aí entre o cisne de Saint-Saëns, que é muito clássico também, e O Canto do Cisne Negro, uma versão brasileira do cisne. Agora, eu vou passar a palavra para a Thalita Martins. Bom, falar um pouquinho, né, só tocar, tem que falar um pouquinho também. Como essa é a última, a penúltima obra que nós vamos tocar, desde já a gente quer fazer os agradecimentos. Então, nós agradecemos a Catedral da Sé, e a Associação de Amigos da Catedral da Sé, e a produção do estúdio, do centro, Camilo, obrigada pelo convite, todo o pessoal da produção, muito gentil, e fizeram, então, todos esses concertos maravilhosos acontecendo. Então, desde já, muito obrigada, e muito obrigada pela vinda de vocês e a presença de todos. Só, eu acho importante falar, a gente vai usar um instrumento, a Thalita vai manter na harpa dela, Eu estou usando uma harpa menorzinha, com a ideia de, tem a, eu vou já, já vai ficar mais visível, eu estou aqui só para não ficar segurando ela no alto, mas já vai dar para ver. Ela é amplificada, então, como essa peça é originalmente para violino ou violoncelo, e piano, ou harpa, enfim, tudo adaptado, a gente não tem a sustentação de som que um instrumento de arco tem, não é possível na harpa. Então, para a gente conseguir um pouco da sonoridade, eu estou usando alguns efeitos no som da harpa, para dar um pouquinho mais de duração no som. Então, por isso que eu estou usando esse instrumento menorzinho, eu só vou conectar e a gente já começa. Obrigada. Amém. 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 Amém.